Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ela veio lá da sul, se envolver com os maloca Bandido, cara de mal, é disso que a espate gosta Quer correr perigo, quer os envolvidos Ela quer dar pra mim, porque meu vulgo é de bandido Senta na ponta do bico, quica na ponta do bico Ela quer dar pra mim, porque meu vulgo é de bandido Senta na ponta do bico, quica na ponta do bico Ela quer dar pra mim, porque meu vulgo é de bandido Ela veio lá da sul, se envolver com os maloca Bandido, cara de mal, é disso que a espate gosta Quer correr perigo, quer os envolvidos Ela quer dar pra mim, porque meu vulgo é de bandido Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Senta na ponta do bico, quica na ponta do bico Ela quer dar pra mim, porque meu vulgo é de bandido Senta na ponta do bico, quica na ponta do bico Ela quer dar pra mim, porque meu vulgo é de bandido Senta na ponta do bico, quica na ponta do bico Ela quer dar pra mim, porque meu vulgo é de bandido Ela quer dar pra mim, porque meu vulgo é de bandido Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja